Está Sofrendo Não te desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca fé Se tem joelhos no chão Não existe inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiências pra contar Isso é Jesus a me contar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Não te desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Mantenha calma Não perca fé Se tem joelhos no chão Não existe inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Esse gemido vai ser substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Eu sei exatamente o que estou fazendo Por mais que você hoje não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar Está sofrendo mas também está aprendendo né Está machucando mas também está te ensinando então Toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não te desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Mantenha calma Não perca a fé Se tem joelhos no chão Não existe inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Eu sei exatamente o que estou fazendo Por mais que você hoje não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar Ai-ia Ai-ia A A CIDADE NO BRASIL